Olá pessoal, esse é um podcast literário, onde nós iremos discutir três obras da segunda geração modernista do Brasil na prosa. As obras que nós traremos aqui é o 15 de Raquel de Queiroz, Capitães da Areia de Jorge Amado e Vidas Secas de Graciliano Ramos. Os participantes desse podcast são todos alunos do terceiro ano e são eles Gabriel de Sá, Júlia Victoria, Júlia Maiane, José Henrique, Maria Júlia e Denis Rafael. E as nossas orientadoras são a coordenadora da biblioteca, Dilma Pereira, e a professora de língua portuguesa, Maria Helena. Sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, somos alunos do terceiro ano A, eu me chamo Denis. Eu me chamo Júlia Maiane e a gente vai comentar um pouco aqui sobre o livro O 15. Júlia, me fala quem foi essa autora. Eu vou falar sobre Raquel de Queiroz, que foi um dos grandes nomes da nossa literatura e quebrou barreiras tendo sido a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E a primeira autora a receber o Prêmio Camões. Com uma obra vasta e complexa, escrita na Escola Literária do Modernismo, é de se destacar o seu romance O 15, que tematiza a seca no Nordeste de modo profundamente humano. Não podemos esquecer, né, de falar quem ela foi. Raquel de Queiroz, ela nasceu na cidade de Fortaleza, Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Ela era filha de Daniel de Queiroz, de Lima, um advogado e promotor bastante conhecido da época, né, e de Clotilde Franklin de Queiroz, que começou a escrever desde seus 19 anos. Ou seja, Raquel de Queiroz, ela tem uma identidade desde pequena com a literatura. E ela, essa autora, ela viveu grande parte da sua vida no Nordeste, embora também tenha experimentado bons anos no Rio de Janeiro, e ela veio a falecer no dia 4 de novembro de 2003. Bom, o 15, né, foi o primeiro livro a ser publicado de Raquel de Queiroz, publicado no ano de 1930, né, ele vai narrar uma seca histórica que aconteceu aqui no Nordeste, no ano de 1915, pelo olhar de uma professora que mora em Fortaleza e que, nas suas férias, ela vem visitar a fazenda da família. O romance, esse romance, né, ele vai fazer parte do ciclo nordestino com algumas características do neorrealismo. Eu vou falar agora um pouco sobre os personagens presentes nessa obra. Eu vou começar falando sobre Conceição, que é uma professora solteira de 22 anos, independente e culta. Suas leituras incluem livros sobre o feminismo e o socialismo. As suas ideias avançadas são seu ponto forte. Eu vou falar também um pouco sobre Vicente, que é o primo da Conceição, sertanejo, bruto e muito trabalhador. Ele é bastante desconfiado com as pessoas da cidade, da capital, e que não eram presentes no interior. Temos também, né, Chico Bento, que é um vaqueiro, que acaba perdendo seu trabalho por causa da seca e vem se tornando um retirante. Não podemos esquecer também, né, de mencionar Cordulina, que é a mulher de Chico Bento, que vai acompanhar ele nessa sua caminhada. E de Mão Nássia, que é a avó de Conceição. Dando continuidade sobre a Conceição, ela foi passar suas férias na fazenda da família. Durante dois meses, ela convive com os moradores da fazenda e os seus parentes, que moram naquela região. Um deles é Vicente, ele é vaqueiro, filho de proprietário de terras. Ele e Conceição flertam um com o outro. Quando ela chegou lá, eles começaram a flertar. Então, quando a seca começou a avançar pelo interior, né, com a falta de pasto para o gado, e com alguns fazendeiros tendo que soltar seus gados, eles têm que arriscar a sorte. O que acaba acontecendo na fazenda de Dona Maroca, em Quixaba, onde Chico Bento trabalhava, né. Então, sem trabalho, ele e sua família, eles são obrigados a abandonar a sua cidade natal, né. E eles não possuem dinheiro para passagem e nem possuem o apoio do governo. Então, sua família tem que fazer um percurso de Quixaba até a capital do Ceará, né, Fortaleza, a pé. Durante a viagem, a fome, ela é constante. A pouca comida que eles possuem não é suficiente para toda a viagem. No caminho para Fortaleza, eles encontram outro grupo de retirantes que estão comendo um boi morto à beira da estrada. Chocados com a fome, Chico Bento resolve, então, dividir a pouca comida que eles possuíam. A fome de Chico Bento e a sua família crescem. Na estrada, eles encontram um animal que Chico acaba matando para dar à sua família, para ele conseguir se alimentar e matar um pouco da fome. Mas aquele animal que ele acabou matando, ele tinha um dono. Então, o dono, ele acaba surgindo de longe e reivindica a sua posse. Constrangido com a fome, o vaqueiro, então, ele pede clemência. O Chico Bento, ele pede um pouquinho de comida porque era devastadora a fome que ele e sua família estavam sentindo. Então, o dono do animal, ele resolve dar um pouco de tripa para eles conseguirem se alimentar. Com muita fome, um dos filhos do casal acaba comendo uma mandioca brava e crua e acaba morrendo envenenado. O outro filho mais velho do casal, ele acaba se perdendo durante a noite e segue com outros grupos de imigrantes. A sorte da família muda um pouco nesse momento da obra, quando eles vão desesperados atrás da criança e eles procuram a delegacia da vila. O delegado era um compadre de Chico Bento, que além de recebê-los com uma refeição apropriada, ele também vai colocar a família em um trem em direção à cidade de Fortaleza, fazendo com que eles não tenham que fazer essa caminhada. No interior, a seca ainda continua. Vicente trabalhava duro para tentar salvar o gado e a preocupação e a luta contra as condições adversas são o foco dessa narrativa. O relacionamento de Conceição e Vicente começa a ficar abalado, porque Conceição não entende completamente a obstinação de Vicente com o trabalho no campo. Ela vê que aquilo não tem futuro para salvar o gado e Vicente não compreende os desejos de libertar e de igualdade de Conceição. Com a piora da seca, Conceição consegue ir conversando a sua avó para elas irem para a capital, para Fortaleza. Chegando na capital, Conceição começa a passar todos os dias no campo de concentração. E ela acaba se voluntariando para auxiliar os refugiados. Em uma das visitas, ela acaba encontrando Chico Bento e a sua família. A família de Vicente deixa a fazenda por conta da seca, mas ele acaba continuando na fazenda trabalhando para tentar salvar o gado, porque com a piora da seca, a maioria do gado começou a morrer e a vida começou a se tornar bastante precária na região. Não podemos esquecer de mencionar quando Conceição ajuda Chico Bento, onde ela vai comprar uma passagem para ele e sua família se mudarem para São Paulo, pois mesmo em Fortaleza, a família não encontrava oportunidade de emprego. Como ela era a madrinha de uma das crianças mais novas da família, ela pede para ficar com o Duguinha e criá-lo. E Chico Bento e sua mulher não querem deixar o filho para trás, mas depois eles acreditam que ele tem mais chance de sobreviver com a madrinha do que seguindo com o casal. Conceição acaba escutando que Vicente tem um relacionamento com uma cabloca, chamada Marinha. Marinha, ela fica chateada com o primo e a sua avó tenta convencê-la de que isso é coisa de homem e que ela não deveria dar importância para aquilo. Já em dezembro, quando a chuva finalmente chega, a avó de Conceição resolve retornar para a fazenda. Mas Conceição, ela decide ficar na cidade e ela ainda estava bastante chateada com Vicente, mas ela estava muito feliz por criar o seu afiliado. Bom, então a obra, resumidamente, é isso. A obra vai falar sobre isso. Agora, trazendo o que está dentro da obra para a nossa realidade, o que Raquel do Queiroz quis demonstrar durante esse período de seca, que esse período levou muita fome e miséria para o interior do Ceará e trouxe uma migração em massa para a cidade de Fortaleza, onde milhares de sertaneiros deixaram o campo e foram em direção à capital. E em resposta a essa crise, o governo instalou campos de concentração para abrigar os refugiados. O cenário nesses campos de concentração era de extrema miséria e pobreza. Estima-se que mais ou menos morriam em média 150 pessoas por dia nesses campos. Os refugiados da seca, do interior, ficavam presos, cercados pelo exército e recebendo algumas doações de comida e medicamentos, mas isso não era necessário para a sobrevivência deles. A autora, ela quis abordar a situação do Alagadiço, o maior campo de concentração que ficava nos arredores de Fortaleza. A miséria é observada pelo personagem principal, é uma professora progressista que mora na capital do estado, mas que visita a fazenda da sua família, no logradouro, nas férias. A seca também é abordada no interior do estado. A narrativa é dividida entre o campo e a cidade, tendo a seca como um plano de fundo e elemento de ligação entre as duas realidades. No interior do Ceará, o que prevalece é a luta no campo contra a seca e a persistência do homem e o seu trabalho contra as situações adversas impostas pela natureza. Um exemplo disso na obra é Vicente, que é um sertanejo bruto. Ele tem a persistência de ficar lutando para salvar o gado. Enquanto toda a sua família foi para a capital, ele ficou lá persistindo para tentar salvar os animais e ele não achava justo ir para a capital, porque na cabeça dele, a vida dele era no interior e ele tinha que continuar ali. Então, Raquel de Queiroz, né, ela quis mostrar que nessa obra vai possuir dois focos narrativos diferentes. O primeiro, onde vai contar a história do relacionamento de Vicente, que era um proprietário de terra que lutava contra a seca, e a sua prima Conceição, que era uma professora progressista que morava na cidade de Fortaleza, né? O outro, o segundo polo narrativo dessa obra é o trajetório do vaqueiro Chico Bento e sua família, que acabam perdendo o sustento na terra e partem para a capital de Ceará. Em ambos os casos, né, dos polos, os confrontos são básicos entre o campo e a cidade e entre a natureza e o homem. Na obra de Raquel de Queiroz, a prosa regionalista nordestina e o neorrealismo possuem profundas ligações. Seu estilo de escrita, quase cronista, serve de base para uma espécie de denúncia da situação social do Ceará. Isso se torna muito claro nas descrições sobre as condições desumanas vividas dentro do campo de concentração e fortaleza. O neorrealismo foi muito influenciado pela prosa russa, pelo marxismo e pelas teorias freudianas. Além de resgatar alguns preconceitos do naturalismo e do realismo, o interesse na situação social é marcante em Raquel de Queiroz, que usa a seca como um ponto de partida para mostrar o sistema precário de vida no Nordeste. A busca pela sobrevivência de Chico Bento e a sua família se aproxima às condições de animais. O ser humano é reduzido aos instintos mais primordiais. Então, a grande diferença entre a prosa naturalista e a neorrealista, que é apontada nesta obra, de certa forma, ela vai funcionar como uma solução para os problemas sociais que são expostos. Em Raquel de Queiroz, as propostas marxistas, elas são colocadas, de certa forma, ainda meio que tímidas, mais explícitas pela ação e pela formação da personagem Conceição. Então, nessa obra, nós podemos abordar temas como as históricas secas do semiárido de 1915 do estado do Ceará, passada pelos difíceis momentos enfrentados pelos sertanejos, os campos de concentrações e a busca por melhores condições em direção ao Norte e o Sudeste. Falamos um pouco também sobre o aspecto religioso dos retirantes, sobre a opressão das condições materiais de vida e sobre a importância das políticas públicas e alternativas para a seca. Então, pessoal, agora nós vamos partir para a obra Capitães da Areia, que é a obra de Jorge Amado. E essa obra, ela é uma narrativa de cunho social, é uma obra neorrealista, ou seja, que trabalha, que procura mostrar a realidade da sociedade, a realidade social das classes trabalhadoras. Então, são obras que procuram expor as dificuldades dessas pessoas, que são oprimidas pelo governo e são também esquecidas pela sociedade. Capitães da Areia também foi o sexto livro escrito por Jorge Amado, ainda na primeira frase de sua escrita, quando ele procurava propor em suas obras uma conscientização da sociedade e também escrevia obras de caráter de cunho político e ideológico. E esse romance, Capitães da Areia, é um romance urbano que é característico da segunda geração modernista, que é a geração de 30, que é marcado pela prosa, que a prosa seria a expressão da ideia de forma objetiva com parágrafos curtos. Então, ele escrevia em sua obra usando uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais simples, com parágrafos mais diretos, sem tanta verbosidade, que seria aquele excesso de palavras para expressar algo. Então, essa obra vai fazer uma denúncia sobre a vida dos menores abandonados. E, na verdade, esse é o tema primordial da obra, onde ele vai construir toda a sua crítica, toda a sua narrativa. E ele também vai falar sobre os maus-tratos que essas crianças sofriam nos reformatórios. Além de expor outros temas que também foram considerados muito polêmicos na época, por serem tidos também como modernos demais. Então, partindo dessa compreensão, nós vamos conhecer um pouco também sobre quem é Jorge Amado, sobre a história de Jorge Amado. E Jorge Amado, ele nasceu em Itabuna, na Bahia, em 1912. Desde jovem, ele já se interessava pela leitura, pela escrita, por ser muito influenciado por sua mãe, que foi quem lhe apresentou as letras e também quem lhe alfabetizou com os jornais. Ele estudou em um determinado internato, onde ele teve um professor, que era o padre Cabral, e esse professor foi o primeiro a sentenciá-lo como escritor, depois de ler uma relação de sua autoria que foi intitulada de um mar. Então, ainda muito jovem, com apenas 14 anos, Jorge Amado conseguiu seu primeiro emprego como repórter policial no Diário da Bahia. E, no ano de 1928, ele vai se tornar membro fundador da Academia dos Rebeldes, que foi um grupo de escritores baianos que queriam modernizar a literatura e queriam trazer uma reforma à escrita baiana. E, ao mesmo tempo, eles também criticavam a literatura mais conservadora e as suas obras vão anteceder à segunda geração modernista, o romance de 30, porque têm características muito semelhantes, como a ênfase a problemas sociais. Além disso, Jorge Amado também defendeu que os artistas têm o dever, dentro da sociedade, de usar da sua produção artista, do seu meio artístico, para defender aqueles que são invisibilizados, aqueles que são esquecidos pela sociedade. Então, Amado foi um artista social. Além disso, ele foi apoiador do Partido Comunista e, por isso, ele foi perseguido no governo de Vargas e teve seus livros caçados durante o Estado Novo, que também forçou o seu exílio. E, de volta ao país, ele se candidatou a deputado federal pelo Partido Comunista e foi eleito com o maior número de votos. Inclusive, foi Jorge Amado que criou a lei em defesa da liberdade a qualquer culto religioso por conta das perseguições às pessoas de religiões afro-brasileiras. E ele já conhecia essas perseguições muito bem porque ele foi praticando idiúmbano e o candomblé. E ele vai também estabelecer uma crítica sobre isso na obra Capitães da Areia. Além disso, ele teve o seu mandato caçado também, interrompido, porque o seu partido, o Partido Comunista Brasileiro, foi considerado ilegal e, mais uma vez, ele teve de ser exilado. Então, depois de ele ser exilado, ele acabou fazendo a parada na União Soviética. Foi lá onde ele se decepcionou com o comunismo estalinista. E, quando ele voltou para o Brasil, ele vai fazer uma reforma na construção de suas obras porque, agora, ele não vai mais construir as suas obras com um caráter político-ideológico e também não vai usar de tantas críticas à estrutura da sociedade. Agora, ele vai escrever obras ainda regionalistas, mas que vão se caracterizar com aspectos culturais do folclore brasileiro, com a valorização da cultura e também são obras consideradas mais leves e mais bem-humoradas. Essa foi a segunda fase de sua escrita. Por fim, a gente pode concluir que Jorge Amado foi um dos escritores, na verdade, ele é um dos escritores mais bem-vendidos do mundo, um dos escritores brasileiros mais bem-vendidos do mundo e teve milhares de suas obras traduzidas e a obra Capitães da Areia também é um exemplo disso porque foi considerada um best-seller e é o autor brasileiro com mais obras adaptadas à TV. E Júlia agora vai nos falar um pouco sobre o porquê as obras de Jorge Amado e também a obra Capitães da Areia ser tão adaptável à mídia e à TV. Olá, Júlia. Por favor, se apresente. Bom, eu me chamo Júlia, sou do terceiro ano B e vou falar para vocês agora essa parte da adaptação da mídia. Então, quando falam em adaptação, a primeira resposta que nos vem à mente seria o caráter narrativo presente tanto na obra literária quanto nas adaptações televisivas, teatrais e filmicas. E, nesse sentido, podemos verificar que a possibilidade de adaptação das obras amadianas para determinadas mídias em virtude da semelhança de seus componentes estruturais e de narrativa de ficção são as construções dos personagens, o enredo, o foco narrativo, a questão espacial e a temporal. Certo. Então, partindo já da fala de Júlia, ela também vai falar um pouco sobre a estrutura da obra, sobre os aspectos de sua linguagem, o tempo e os passos também que se passam na narrativa. Então, Maju, em relação à análise da linguagem, o romance Capitães da Areia faz um uso da linguagem denotativa. As variações linguísticas, elas aparecem nas falas dos personagens e, entre elas, a variação geográfica está muito presente tipicamente nas falas dos personagens, que é uma fala baiana. Então, as variações socioculturais, elas também aparecem bastante, que é a gíria que vai estar muito presente. Então, em relação ao tempo, também vamos ter um tempo cronológico marcado pela passagem do tempo. Paralelo a isso, também vamos ter um tempo psicológico assinalado pelos pensamentos e recordações de seus personagens e, em relação ao espaço, o espaço principal, ele se passa na cidade de Salvador, que se torna quase uma personagem secundária, servindo como um pano de fundo muito importante para toda a narrativa e alguns pontos específicos são citados na obra, que é o trapiche, o terreiro de Jesus e o corredor da vitória. Certo, então, agora, gente, a gente vai discutir também um pouco sobre a história dos personagens da obra e a gente gostaria de iniciar fazendo algumas considerações sobre a construção desses personagens. E a gente pode dizer que esses personagens, eles têm vida própria, cada um tem a sua personalidade e também exerce um papel importante na fórmula da obra, pois eles trabalham as críticas do autor, eles vão exercer a crítica do autor. Então, são personagens que vão ser bem estruturados em razão de manifestarem comportamentos e necessidades de qualquer criança, porque eles são criança, mas também eles vão demonstrar ser fortes, ser corajosos em razão da realidade que eles vivem, porque eles lutam por sua sobrevivência. Então, eles vão, mesmo morando em situação de rua e sendo fortes, eles também vão demonstrar ter carência por amor, por carinho, como qualquer criança. Então, o primeiro personagem que nós vamos discutir sobre é o Pedro Bala, que é o líder dos Capitães da Areia e ele conseguiu essa posição depois de derrotar o mulato Raimundo e, com isso, ele se tornou líder, ele assumiu a posição de liderança e é conhecido como um bom líder, um líder respeitador e também foi depois que ele assumiu a liderança que os Capitães da Areia teve uma fama, sua fama espalhada por toda a cidade da Bahia e toda a cidade de Salvador na Bahia. Então, apesar dele não participar de todas as cenas da história, ele vai fazer, vai ser um personagem principal, porque ele vai ligar os tempos da narrativa. Além disso, ele é a linha condutora da narrativa para que a história tenha sentido, certo? Então, ao longo da narrativa, ao final da narrativa, ele mantém o desejo de ser um revolucionário e, ao final, ele consegue ser um líder sindical a exemplo do seu pai. O próximo que nós vamos trazer aqui é o João Grande, que era um menino de 13 anos, conselheiro do Pedro Bala. Aparentemente, ele era um garoto forte, mas, como os outros, também ele era muito sensível e ele era considerado bom pelos outros porque ele não gostava de praticar as mesmas atitudes dos companheiros. E ele entrou, né, nos Capitães da Areia aos 9 anos, depois que seu pai, que era um carroceiro, foi morto e atropelado por um caminhão. Então, ele ficou perdido nas ruas, ele não conseguiu mais voltar para casa e acabou se encontrando com esses meninos que fez amizade e morando com eles também no Velho Trapiche. João Grande, ele é um exemplo, né, de mudança de vida porque, ao final da história, quando ele vai se tornar adulto, ele consegue sair daquela vida promíscua e ele vai se tornar um marinheiro. O próximo é Pirulito e Pirulito é um autor em que o autor vai retratar uma criança carregada de ódio, de rancor, alguém que odeia, né, que realmente não suporta a condição de miséria em que vive e ele é uma criança que vai ser resgatado pela fé e que vai traçar uma trajetória de vida baseada nos princípios divinos. E, ao final, ele também vai ser um único com vocação religiosa e vai se tornar um frade, que é um indivíduo que pertence a uma ordem religiosa com a ajuda do padre José Pedro, que Júlia vai falar mais adiante. Gato e Boa Vida, eles são bem parecidos porque os dois são malandros, porém, eles também são bem diferentes em sua estrutura porque o gato, ele é elegante, ele é conquistador e ele vive entre as prostitutas e acaba se apaixonando por uma delas, que é a Dalva. E, já Boa Vida, ele é alguém que empurra a vida, né, com a barriga, ele vive despreocupado, ele não aborrece ninguém e é alguém que só rouba quando as suas roupas já estão tão rasgadas, tão velhas, que já não conseguem se manter em seu corpo. Então, ele vive cantando e compondo nas sambas, nas rodas de samba. Agora, a Júlia, ela vai dar continuidade, vai falar sobre outros personagens que também são importantes dentro da nossa narrativa. Então, de primeira, eu trouxe Volta Seca, que, assim como seu apelido já traduz, ele tem um caráter indolente e sossegado, ele se contenta com pequenos furtos, também o suficiente para contribuir para o bem-estar do grupo e com algumas mulheres que não interessam mais a gato, também. Trouxe também João de Adão, que é considerado um estivador, negro, fortíssimo e antigo grevista. Ele era igualmente temido e amado em toda a estiva. E foi também através dele que Pedro Bala, ele soube um pouco mais do seu pai. Agora, eu trouxe também Dora, que é uma das consideradas principais. Então, Dora, ela era uma garota de aproximadamente 13 a 14 anos. Foi a primeira mulher a participar do grupo e a se adaptar a ele. Era uma menina muito simples, bonita, simpática e conquistou facilmente o grupo já por essas suas qualidades. Seus pais, eles haviam morrido do Alastrim e ela ficou sozinha no mundo junto com seu irmão e tentou arrumar um emprego, mas ninguém queria empregar ela porque julgavam ela a ser como a filha de Bexiguento. Aí, ela encontrou com João Grande e o professor que chamaram ela para morar no Trapiche e logo ela já foi considerada por todos como uma mãe, uma irmã e até como uma noiva para Pedro Bala. Então, ela participava dos roubos junto com os garotos, mas acaba morrendo queimando em febre. Vamos ter também Dona Aninha, que é uma mãe de santo que sempre socorria os capitães da areia em casos de doença ou necessidade e era muito adorada por eles. Por último, eu trouxe o Padre José Pedro, que é um padre de origem humilde que só conseguiu entrar para o seminário por ter sido apadrinhado pelo dono do estabelecimento onde ele era operário. ele foi discriminado por não possuir a cultura nem a erudição dos colegas, mas ele demonstra uma crença religiosa sincera. Então, por isso, ele assume a missão de levar conforto espiritual às crianças abandonadas da cidade, das quais os capitães da areia são o grande expoente. Capitão chegou com uma faca na mão Capitão, capitão tirou satisfação Capitão jogou a poeira ao chão Então, gente, agora a gente vai partir para a obra, para a narrativa da obra e nós vamos conhecer essa história e o que acontece, certo? Então, o cenário se fala nas ruas e nas areias das Praia Salvador e Capitães da Areia tratam a vida de crianças sem família que vivem abandonadas no cais do porto e os motivos que fizeram com que aquelas crianças se unissem, criassem aquela resistência para poder lutar pela sua sobrevivência era que muitos se tornaram óculos ou foram abandonados ou fugiram de casa por maus tratos. Então, eram aproximadamente 40 meninos de todas as cores entre 9 e 16 anos que dominavam aquelas ruas no Velho Trapiche e tinham como líder o Pedro Bala que era um rapaz de 15 anos, loiro, tido também como generoso e valente. Aquelas crianças durante o dia eles saíam e se mostravam a sociedade maltratar filhos, sujos, esfomeados e perambulavam pelas ruas fumando pontes de cigarro, mendigando comida ou praticando pequenos furtos. E esse contato com essa dura realidade fez com que essas crianças também perdessem a sua infância e se tornassem agressivos. Além desses pequenos expedientes de furto, os capitães da areia praticavam roubos maiores, o que fez com que eles se tornassem conhecidos, temidos e também procurados pela polícia. E se por acaso eles fossem pegos, eles seriam levados ao reformatório de menores, vistos pela sociedade como um bom lugar, como um bom estabelecimento, porque iria modelar aquela criança que estaria num processo de regeneração com trabalho, com comida e também direito ao lazer. No entanto, esta não era a opinião dos menores, porque eles acreditavam que se fossem para aquele lugar eles seriam castigados, então eles tinham medo dos maus tratos que eles sofreriam. Então eles preferiam ficar nas ruas sofrendo mesmo em situação de miséria. Então, um dia Salvador vai ser assolado por uma epidemia de varíola. E é aí onde o autor também vai construir outra crítica, porque os pobres daquelas cidades não vão ter acesso à vacinação e muitos vão morrer isolados e abandonados. Almiro, ele foi o primeiro capitão a ser infectado e acabou não resistindo. É aí onde a Dora, que é uma das personagens principais também dessa história, e o seu irmão Zequinha, o seu irmão mais novo, vão entrar na narrativa, porque eles perderam os pais durante a epidemia e também por não serem ajudados pela sociedade que vai tratá-los como filhos de bestinguentes que vão fechar-lhes a porta na cara dessas crianças, eles não têm para onde ir e acabam sendo levados por João Grande e o professor para o trapiche. E a presença de Dora não foi muito aceita, porque ela era uma garota, porém, Pedro contornou aquela confusão e logo o grupo aceitou Dora e ela também se tornou a primeira capitã da areia. E ela se vestia como eles e também participava das atividades de roubo do bando. E além disso, ela também se tornou como a mãe para aquelas crianças e ela teve um caso de amor com o Pedro Bala, que era o líder, e eles acabam se apaixonando um pelo outro. Então, agora eu vou dar continuidade a essa narrativa. e vou falar agora um pouco do roubo que eles fizeram a um palacete de um ricaço na ladeira de São Bento. Eles acabam sendo presos e parte do grupo consegue fugir da delegacia graças à intervenção de Pedro Bala, que acabou sendo levado para o reformatório. Então, ali, Pedro Bala sofre muito, mas ele consegue fugir do reformatório. E, em liberdade, ele já começa a preparar um plano para libertar a Dora também, porque ela tinha sido pega e levada para um orfanato feminino. E foi lá que Dora, a sua alegria e a sua saúde, ela começou a ficar muito abalada. Então, ela estava na enfermaria do hospital, ardendo em febre, quando o Pedro Bala chegou para resgatar ela. E, após renderem as irmãs, Pedro Bala, o professor, e Volta Seca, eles fogem, levando Dora com eles. E, infelizmente, ela não resiste, porque ela morre na manhã seguinte. E Dona Ninhá embrulha ela numa toalha de renda branca e, querido de Deus, leva ela jogando-a em alto mar. Pedro Bala, ele incossolável, muito triste, chora com a ausência de Dora. Então, alguns anos eles se passam e o destino de cada um do grupo foi tomando um rumo. Graças ao apoio de um poeta, o professor, ele foi para o Rio de Janeiro e já estava expondo seus quadros. Pirulito, ele que já não roubava mais, ele entrará para uma ordem religiosa. Sem pernas, acaba morrendo quando fugia de policiais. Volta a ser que ele estava fazendo então o que ele sempre tinha sonhado, que era se aliar ao bando do seu padrinho, Lampião, tornando-se um terrível matador de polícia. Gato, perfeito, gigolô e vigarista, então ele estava em Ilheus, trapaceando com coronéis. Boa vida, era um tocador de violão e armador de bagunças. Pouco aparecia no trapiche, João Grande embarcou como marinheiro num navio de carga e após o auxílio na greve dos condutores do bonde, o bando dos capitães da areia de Pedro Bala tornou-se uma brigada de choque, intervindo em comícios, greves e em lutas de classes. Assim como Pirulito, Bala, ele havia encontrado sua vocação, passando a chefia do bando para Barandão e seguiu para Aracaju, onde iria organizar a outra brigada. Anos depois, Pedro Bala, ele é conhecido como organizador de greves e perigoso, inimigo da ordem estabelecida. Ele é perseguido pela polícia de cinco estados e os capitães da areia, eles são heróicos, robem hudes, que tiram dos ricos e guardam para si, ou seja, os pobres. E o comunismo, ele é mostrado como algo bom no geral. As preocupações sociais, elas dominam, mas os problemas existenciais dos garotos os transformando em personagens únicos e corajosos. Certo, então, agora a gente vai conhecer um pouco sobre o contexto histórico também dessa obra e se passa durante o Estado Novo, que foi um período do governo de Getúlio Vargas. Mas antes de Getúlio Vargas entrar no poder, no Brasil, ainda estava instaurada a República Oligárquica com a divisão do poder entre São Paulo, a capital do café e Minas Gerais, que era a capital do leite. Então, existia essa divisão de poderes e eles orquestravam todos os estados, certo? Então, foi em 1930 que aconteceu a Revolução de 30, porque o Austin Lewis, que foi o presidente pelos paulistas, ele deveria, agora, recomendar alguém de Minas Gerais para ser o novo presidente. Porém, ele recomendou Július Prestes, que também era de São Paulo. E por ele recomendar alguém que era de São Paulo, não houve essa divisão dos poderes e, portanto, Minas Gerais, ela se uniu com o Rio Grande do Sul porque ela se revoltou contra São Paulo e eles recomendaram Getúlio Vargas para presidente. Nessas eleições, que foram fraudulentas por ambas as partes, o Július Prestes, ele acaba por ser, por ganhar as eleições, por ser o presidente e, sendo que o seu vice vai ser assassinado. E, por conta desse assassinato, o Vargas e os seus camaradas, eles vão usar dessa estratégia para dar um golpe de Estado porque eles vão pôr o assassinato do vice de Július Prestes como um crime político. Então, por conta disso, Getúlio Vargas vai assumir o poder depois desse golpe de Estado e é a partir de 1937 que ele vai instalar a abertura, ele vai dar abertura ao Estado Novo no Brasil, que é quando ele vai instalar uma ditadura no Brasil. Então, ele vai boicotar todos os meios de comunicação do país e vai também destruir todos os outros partidos opositores, mesmo aqueles que também apoiavam o seu governo. Então, foi nesse cenário que foi publicado o livro Capitães da Areia de Jorge Amado e, por conta do que foi dito como apologia ao comunismo, que foi muito bem trabalhado, na sua óptica, com críticas ferrenhas ao governo, esse livro vai ser incinerado em praças públicas e em frente também de escolas, junto com outras obras de demais escritores que não apoiavam o governo Vargas. E, com isso, a gente vai para a parte que seria mais importante da nossa fala, que é a análise da obra, onde Júlia vai começar e vai falar um pouco sobre os temas abordados dentro da obra e eu vou dar continuidade falando sobre a crítica e também a importância dentro da sociedade. Então, eu trouxe alguns temas que foram abordados aqui nessa obra e vou falar um pouco deles em relação à obra. Então, em primeiro, eu trouxe a perseguição religiosa, que a obra aborda o candomblé, essa religião sobre muito preconceito pelos policiais, que já chegam destruindo tudo sempre. Trouxe também a exclusão social, que ela é perceptível, a exclusão social, por meio do próprio Estado, meios de comunicação e a Igreja, pois as autoridades estaduais que não trabalham tentando ressocializar aqueles meninos na sociedade e, quando eles são levados, inclusive, para o reformatório, eles sofrem todo tipo de agressão, então não tem nenhum investimento, algo que possa deixá-los seguros, então eles ficam à margem da sociedade. Vamos ter também as greves, que o autor usa o pai de Pedro Bala, que era conhecido como Louro, ele acaba sendo morto por policiais em uma greve, então aí faz uma crítica ao capitalismo que cria heróis como o pai de Pedro Bala. Eu trouxe também o engajamento policial que, em toda a passagem da polícia pela obra, aborda o mau uso do poder das autoridades brasileiras e é inclusive quando Pedro Bala é levado ao reformatório e acaba sofrendo todo tipo de tortura, passa fome e é obrigado a trabalhar. Trouxe também a violência que, no início do livro, mostra como os meninos usam a violência para se defender e acaba sendo uma forma deles se defenderem e de conviverem na rua para praticar seus roubos. E, por fim, eu trouxe as diferenças de classe social que na obra é perceptível ver as diferenças de classes sociais quando é citada a varíola, pois na obra uma divindade manda a varíola para castigar os ricos, mas os ricos têm dinheiro, então eles conseguem comprar uma cura, já as pessoas pobres não tinham essas condições, de omitir a cura. Certo, então, Jorge Amado foi muito corajoso em fazer pela primeira vez uma denúncia social à situação do menor abandonado no Brasil escrita em um romance. Então, o abandono que em todos os capítulos é enfatizado, seja por meio da reflexão dos garotos ou dos adultos que o cercam, ou ainda pelos sutis comentários do autor, o menor em Capitães da Areia tem um papel de destaque, porque o autor vai falar sobre as angústias daquelas crianças, das dificuldades de se viver na rua e também os anseios por uma vida melhor, por uma condição de vida melhor. Sendo que o romance ele também vai refletir a falta de perspectiva daquelas crianças que não acreditam que podem mudar de vida, que se autodenominam como ladrões e são só ladrões. E isso acontece, Jorge Amado vai dizer que isso acontece porque a sociedade mesmo, o governo que tem um papel primordial na construção do caráter dessas crianças não vai tratá-los como crianças que são e não vai investir numa mudança de vida, mas vão tratá-los como marginais e por isso essas crianças elas vão se ter como marginais. Então, isso seria por culpa também do governo. Então, com isso ele vai perceber, percebe-se que o mesmo, o próprio indivíduo ele duvida de si mesmo, ele duvida de ter um futuro diferente, né? E isso também é mostrado na obra quando um observador ele vai ver o professor pintando um quadro e diz que esse menino promete e é uma pena que o governo não olhe para as vocações dessa criança. Então, Jorge Amado ele confronta essa realidade enfatizando que todos aqueles que conseguiram mudar o seu caminho eles tiveram a ajuda de alguém. O que pode ser visto através dos personagens Pedro Bala que se tornou um herói revolucionário para o Lito que se tornou frade professor que se tornou um artista e João Grande que se tornou marinheiro. Então, todos esses personagens apesar da condição de exclusão em que viviam eles conseguem seguir um caminho diferente de muitos dos capitães da areia. Então, os outros acabaram tendo um rumo ruim, né? E esses acabaram conseguindo mudar de vida mesmo naquela condição fragilizada. Então, durante o romance percebe-se ainda que o governo que deveria zelar pela integridade física e pela socialização dessas crianças não vai cumprir o seu papel e as trata de forma desumana. Então, o foco do romance Capitães da Areia é, sem dúvidas, o menor abandonado nas ruas da Bahia crescendo exposto a marginalidade sem amor esquecido pelo governo e também ignorado pela sociedade. Então, isso foi um tema inédito, né? Até então, Diferentemente de outros problemas sociais que também eram tratados nas obras do romance de 30 como a seca, por exemplo. E Jorge Amado ele vai inovar e vai fazer uma certa revolução ao falar da criança e também seus dramas mais profundos. E, dentro disso, ele vai retratar a realidade do seu tempo, ele vai viver a sua época de forma sensível e ele vai evidenciar a realidade daqueles naquela atualidade que também se mostra presente na nossa, infelizmente. Então, foi um escritor que viveu a sua época, né? Com firmeza, com sensibilidade e revelou intencionalmente a falta de compromisso daqueles que censuraram os negros, os pobres, os homossexuais e, principalmente, as crianças abandonadas. Então, são capitães da areia onde dominam o espaço e infringem a ordem social, mas também são crianças esquecidas pela ordem de inclusão social. Então, gente, esse foi o nosso podcast sobre a obra Capitães da Areia de Jorge Amado. Esperamos que tenham gostado. Olá, pessoal. Somos alunos do terceiro ano C do Ehren Park. Meu nome é Henrique. Meu nome é Gabriel. E agora, vocês irão conhecer uma das principais obras da segunda fase modernista brasileira com o título Vidas Secas e o ano de publicação 1938. Bom, me diga uma coisa, Gabriel. O livro Vidas Secas pertence a quem? Bom, o livro, ele é da autoria do jornalista nordestino Graciliano Ramos, nascido no dia 27 de outubro de 1892 em Quebrângulo, Alagoas e falecido em 20 de março de 1953 na cidade carioca do Rio de Janeiro. Bom, nascido numa família de classe média, Graciliano de Oliveira Ramos viveu os primeiros anos de sua infância migrando para diversas cidades da região nordeste do Brasil. Trabalhou como jornalista na cidade do Rio de Janeiro onde escreveu para o Malha do Correio da Manhã até regressar para o Nordeste em 1915 devido a tragédia familiar em que perdeu quatro irmãos vítimas da peste bubônica. Fixou-se na cidade de Palmeira dos Índios onde casou-se e na década de 20 foi eleito prefeito cargo que exerceu durante dois anos. E você Henrique me diga uma coisa o que você conhece sobre a carreira acadêmica de Graciliano Ramos? Bom, na sua carreira acadêmica destacando-se como principal romancista da segunda fase do modernismo ao lado de José Linde Rego Graciliano Ramos tornou sua obra mais uma vertente do nosso rico romance com um estilo seco com um síndio sintético. O autor deixa de lado o sentimentalismo a favor de uma objetividade e clareza como de fato é evidente na obra Vidas Secas. Uma curiosidade que antes desse título iria se chamar O Mundo Coberto de Penas. E me apresente os principais personagens? Bom, começa com Fabiano que é um vaqueiro rude e sem instrução que não tem a mínima capacidade de se comunicar bem e lamenta viver como um bicho sem ter frequentado a escola. Ora reconhece-se como um homem e sente orgulho de viver perante as incríveis diversidades do Nordeste Ora se reconhece como um animal sempre à procura de emprego bebe muito e perde dinheiro no jogo. Bom, Fabiano ele é casado com Sinha Vitória que é mãe de dois filhos uma mulher extremamente batalhadora inconformada com a miséria em que vivem e sempre é esperta e sabe muito bem fazer contas. Bom, Fabiano e Sinha Vitória possuem dois filhos o menino mais novo admira a figura do pai vaqueiro integrado à terra em que vivem. Já o mais velho não tem interesse nessa vida sofrida do sertão e quer descobrir o sentido das palavras recorrendo mais à mãe. Bom, Sinha Vitória e Fabiano eles são empregados do mau fazendeiro do mau patrão que é um homem extremamente desonesto e que contrata Fabiano para trabalhar. Bom, todos têm uma intriga com o soldado amarelo que é uma figura intrigante que é um homem que aposta com o Fabiano e deixa a família ainda mais na miséria. Bom, e não podemos esquecer da icônica Baleia que é a cadela que é tratada como membro da família. Ela pensa, sonha e age como se fosse gente. Que incrível essa obra. Os personagens são bem trabalhados. Sim, verdade. Esse romance publicado na década de 30 retrata a vida dessa família miserável de retirantes sertanejos obrigados a se deslocar tempos em tempos para as áreas menos castigadas da seca. A obra pertence à segunda fase modernista conhecida como regionalista e é qualificada como uma das mais bem sucedidas criações da época. Vidas Secas é narrada em terceira pessoa ou seja, possui um narrador externo onisciente. No entanto, é muito comum o leitor ter a leve impressão de que a narrativa é feita pelas personagens do livro em primeira pessoa. Com relação ao espaço, o ambiente do sertão já aborda no seu título a desumanização que a seca proporciona aos personagens somando-se à miséria causada pela exploração dos ricos proprietários da região. Muito bom. E quais são os recordes espaciais presentes no texto? Bom, são apontados dois recortes espaciais, o ambiente rural e o urbano. A relevância deles se deve às sensações de adequação ou inadequação dos personagens em um ou outro. muito bom. Gabriel, agora me fala como é o estilo de Graciliano Ramos. Bom, é um estilo seco que se expressa principalmente por meio do uso econômico dos adjetivos que parece transmitir a aridez do ambiente e seus efeitos sobre as pessoas que ali estão. E quantos capítulos há na obra Vidas Secas? Bom, Vidas Secas de Graciliano Ramos há treze capítulos onde começa abortando a Fabiano, sem a Vitória, o filho mais velho e o filho mais novo, uma cachorra chamada Baleia e um papagaio. Eles são os seis viventes que estão caminhando na seca. Trata-se de uma família de retirantes perambulando na caatinga por um dia inteiro, sem nem mesmo encontrar uma sombra para descansar. O filho mais velho de Fabiano já não dá mais conta de andar. Para e se deita, fica imóvel, pois está sem forças. O pai xinga, tenta cutucá-lo e esforçá-lo, mas ele permanece como está. Não houve jeito e Fabiano o coloca no cangote e todos prosseguem silenciosamente. Todos tinham muita fome e era tanta que comeram até o papagaio que estava quase morrendo. Com mais um pouco de caminhada, acharam a fazenda abandonada. Por lá, a cachorra Baleia até conseguiu caçar um pré-arco, que é um tipo de roedor, do qual comeu tão somente os ossinhos. Fabiano, olhando para o céu, percebeu que a chuva estava por vir e a caatinga ressuscitaria. Pensou que tudo ficaria bem, pois ele seria o novo fazendeiro daquele local e todos teriam muita saúde. O verdadeiro dono da fazenda no qual Fabiano estava com sua família retorna e os expulsa. porém, Fabiano consegue tê-lo como seu patrão, que o tratava muito mal, por sinal, e se torna um capartal do lugar. Ele, sim, a Vitória, conversam sobre seu Tomás do Bolandeiro, que era um fazendeiro poderoso, que falava muito bem, lia bastante e era cortês, mas que também morreu na seca. E disso, tiram a conclusão de que primeiro o importante é sobreviver e pensava em segundo lugar. Fabiano vai à feira fazer compras. Ele precisa comprar mantimentos, sal, farinha, feijão e rapadura, além de uma garrafa de querosene e de um corte de chita vermelho que foram os perdidos de sear a Vitória. Lá, ele resolve beber pinga, o que gerou até irritação, pois seu Inácio, o dono do bar, o vendeu pinga batizada com água para render mais. Neste estado, Fabiano resolve jogar 31 com um soldado amarelo e acaba perdendo. Mas e agora? O que dizer assim à Vitória? Afinal de contas, perdeu todo o dinheiro no jogo. Uma curiosidade é que em vidas secas, os meninos não possuem nomes, são apenas mencionados como o menino mais velho e o menino mais novo. Nesta parte da história, há um enfoque maior no menino mais novo, que por ter visto o pai amansar uma égua brava, o admira muito e sonha em também ser um vaqueiro. Já este filho era mais evoluído que o mais novo. Gostava de pensar e de perguntar. O episódio narra, inclusive, como o garoto ficou impressionado com a palavra inferno que havia escutado, mesmo sonhando muito e tendo dúvidas sobre tudo. Seu vocabulário era muito curto. Assim, quando chega o Natal e a família vai à festa da cidade com suas melhores roupas e sapatos, a multidão amedrontava os meninos que também ficavam admirados com a imagem da igreja. Contudo, eles são discriminados, Fabiano bebe pinga e se sente valente, provoca a todos, mas são humilhados. Incomodados com as roupas, eles se retiram para ficarem mais à vontade. Agora, nos deparamos com baleia doente, cheia de feridas e com os pelos caindo. Fabiano pensou que fosse o início de hidrofobia e também pensa em matá-la. A cena é dramática. Sim, a vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos choravam muito alto. Fabiano erra o primeiro tiro que acerta na perna de baleia. Ela chora e se arrasta. Sentia que o fim estava próximo e até é descrita pensando em sua longa vida. Logo após isso, Fabiano vai até a cidade fazer acer de contas com seu patrão pelos serviços prestados. Mas é um analfabeto, mal sabe fazer contas e seu patrão rouba sem ele nem mesmo saber se defender. Já assim, a vitória é mais esperta e refaz os cálculos, vendo que realmente há diferença. Sendo assim, Fabiano volta para reclamar com o patrão, mas ouve dele que são juros sendo descontados. Como insistisse na reclamação, Fabiano ouve do patrão que se estiver insatisfeito, ele pode procurar outra fazenda para trabalhar. Ele pensa na família e recua. Está novamente humilhado. Como se o dia já não estivesse bem, o soldado amarelo está perdido na caatinga e se depara com Fabiano com um facão. Eles se olham. O soldado amarelo sabe que Fabiano é um cabra macho e que o havia humilhado. Sentido por isso, medo. Pensa que ele pode querer se vigar. Mas Fabiano se recorda que é um homem de bem. Semanas depois, o fantasma da seca retorna. A inundação não veio com o inverno. Temos a presença das aves de arribação que são prenúncio de seca, já que quando voam estão à procura de água. A presença delas e muita delas preocupa a todos. A família está novamente em fuga. A fazenda é despovoada, pois Fabiano combina com a mulher uma nova mudança. Ele mata o bezerro que tinha, salga a carne e parte sem nem se despedir do mau patrão. Vai embora, cansado de ser explorado, mas com a esperança de uma vida nova. Sabem que o sertão vai continuar mandando gente para longe. Ainda assim, vão embora sonhando. Foi muito bom conhecer mais sobre o livro. Agora me contem um pouco sobre o contexto histórico no qual o livro se passa. Bom, esta obra incrível de Graciliano Ramos foi escrita durante a década de 30, período de grande turbulência política no Brasil e no mundo. Os Estados Unidos viviam uma grande crise econômica e a Europa se recuperava do fim da Primeira Guerra Mundial. O Brasil era comandado por Getúlio Vargas em que, em 1937, instalou o Estado Novo, um regime autoritário e anticomunista. Graciliano Ramos era marxista, chegou a ser preso durante o Estado Novo e se filiou ao Partido Comunista Brasileiro na década de 40. E as questões associadas trazidas no texto? Bom, a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos pertence à segunda fase do modernismo, que aborda o regionalismo e faz críticas e denúncias aos problemas da sociedade. Como vimos, é chamado de romance desmontável por causa da independência de cada capítulo. Vemos o drama nordestino, povo que está constantemente se retirando por causa da seca e da miséria. A vida dessa família retrata a situação de toda uma população que tem uma vida de incertezas. A narrativa é um exemplo de êxodo rural, onde há injustiça social, opressão e marginalização social. A família foi explorada pela seca, pelo patrão, pelo soldado, pela geopolítica em geral. Temos também o fator psicossocial, já que Fabiano nem sequer sabe falar direito. E o fato das crianças não terem nomes, dá-lhes condições de animal. Já a cadela baleia tem condições de humano, por ter nome e ter personalidade. Como ouvimos, Vidas Secas é um profundo retrato de uma sociedade brasileira, sobretudo de seus problemas sociais. E a importância dessa obra é fazer críticas e reflexões sobre uma sociedade, enfatizando essa realidade deplorável. Esse foi o nosso podcast literário, onde nós trouxemos para vocês algumas obras da segunda geração modernista. Obras dessas que são muito importantes para a nossa literatura brasileira, em razão de serem livros que criticam, que fazem crítica real do cenário da sociedade daquela época e que, infelizmente, ainda é retrato da nossa realidade atual. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de agradecer, em nome do nosso colégio, Erin Adalto de Carvalho, em Serra Talhada, Pernambuco, e de todos os participantes desse podcast, a todos vocês que ouviram até aqui. Muito obrigada pela sua participação. e aí, e aí,